Em Brasilândia, a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram a Operação Cidade Limpa contra o tráfico de drogas e a organização criminosa. A operação contou com o apoio operacional da Delegacia Regional de Bataguaçu, o CIG de Três Lagos, o 2º DP de Campo Grande, a Polícia Militar e o Canil da Polícia Federal de Três Lagos. Durante a operação no município, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. Houve cumprimento de buscas e prisões em residências que eram utilizadas como ponto de venda de drogas no município de Brasilândia, além de buscas e prisões nos presídios de segurança média e semiaberto aqui de Três Lagos e cumprimento de buscas no presídio feminino de Campo Grande. O saldo da operação foi o cumprimento de todas as ordens judiciais, além de apreensão de drogas como maconha e cocaína, celulares e diversos eletrônicos sem comprovação de origem, gerando ainda três prisões em flagrantes de suspeitos.